E aí galera, tudo bem? Hoje eu e o Coringa falaremos sobre Freud. Freud, explica, Coringa. Então é o seguinte, o primeiro vídeo, quem viu, viu que eu falei mal de Freud, que eu não gostava do Freud. Eu acho que aquela informação ficou um pouco jogada, preciso um pouquinho mais de explicação. O Freud é um merda? Não é, não é bem assim. O que acontece? Ele estava lá nos anos 1800. Então, o conceito que ele aprendeu lá, apesar de ser um início, não pode ser aplicado para os dias de hoje. É simples assim. O Freud tem um prontuário de mais ou menos 250 pacientes, um pouquinho menos que isso. 250 pacientes da elite vienense. Os tratamentos dele eram caros. Então você não pode extrapolar a realidade da elite, da elite europeia, para os dias de hoje. Não pode. É impossível. Assim, apesar dele ter começado o estudo sobre a mente, de ser um cara muito inteligente, e dos livros dele, serem até gostosos de ler. Você lê e, porra, o cara tem uma muito boa argumentação. Eu acho que ele é muito inteligente. Só que as teorias dele são ruins, porque ele tinha uma amostragem pequena. O Karatê dele é furado. Ele não consegue explicar todas as doenças, porque ele não tinha conhecimento suficiente. 250 pacientes é um número muito pequeno. A elite daquela época pagava ele. E pagava pelo sigilo. Então os prontuários estão lacrados. Esse ano, se eu não me engano, em 2017, é que liberaram o prontuário de 30 pacientes que ele tratou, para a gente ver se de fato teve alguma resposta. Então a gente tinha as anotações dele sobre os pacientes, mas a gente não tinha exatamente o que que aconteceu. Tinha uma paciente dele, por exemplo, que ele falava que tinha crises de histeria, que tinha crises de histeria e melhorava. Melhorava quando ele aplicava morfina, porque ela era dependente de morfina. Então, na verdade, ela não tinha crise de histeria, ela tinha crise de abstinência. Quando você aplicava morfina, melhorava. Então, psicanálise, se você usar o Freud como um cara pioneiro, que começou os estudos sobre a mente humana, ok, você é um cara inteligente. Se você quiser aplicar as teorias dele, sem nenhuma alteração, para os dias de hoje, você é um animal. É a mesma coisa de eu querer tratar tuberculose com pneumotórax. Não vai dar certo. Já foi comprovado. Hoje a gente tem antibiótico que trata tuberculose muito melhor do que pneumotórax. Se alguém tem alguma dúvida do que é pneumotórax, dá uma pesquisada no Google, porra. Vai ser preguiçoso. Tem um livro do Thomas Mann, A Montanha Mágica, que inclusive fala do tratamento dos pacientes com tuberculose. É muito interessante. Então, assim, querer tratar depressão, ansiedade, com os conceitos do Freud, é burrice. Porque já foi ultrapassado. Já foi ultrapassado. O Coringa não é explicado pelo Freud. Não venha me falar, complexo de mãe geladeira, complexo de coerrola, meu amigo. Então, o que eu acho é o seguinte. O Freud foi inteligente, ele foi pioneiro na explanação de... no estudo da mente humana. Foi pioneiro no estudo da mente humana. Eu acho. Foi um cara muito inteligente. Talvez um gênio. Mas os conceitos dele de antigamente não podem ser aplicados para o dia de hoje. A psicologia avançou. É igual um professor meu de física, do segundo grau, uma vez, falou que ele entregou os primeiros trabalhos de Newton para os alunos dele darem nota sem saber que era o Newton. Ele também dava aula na faculdade. E os alunos dele deram notas horríveis para os primeiros trabalhos de Newton. Por quê? Porque a física evoluiu. A física avançou. A matemática avançou. Então, não é que o Newton era burro. Ele estava criando uma coisa do nada. Só que a ciência evoluiu. Com o Freud, a mesma coisa. A ciência evoluiu. Ele não é burro, mas só que infelizmente... Na verdade, felizmente, a psicologia evoluiu. Então, você não pode querer aplicar aqueles conceitos muito antigos para os dias de hoje. É isso, então, pessoal. Coringa fala para vocês. Se inscrevam no canal, que senão ele vai matar todo mundo com gás do riso.